Agora fodeu, o que que eu gravo? Audi ou Ferrari Fala galera, começando mais um vídeo DOB aqui no canal, eu sou o Dub, estamos aqui na Avenida Europa gravando os melhores carros que tem aqui pra vocês Vocês vão ver todo tipo de carro, carro clássico, carro que você nunca viu na vida, você vai ver super carro, vai ver carro de rua, tem de tudo, fechou? Não esqueça rapaziada, se quiser acelerar, vai pra pista, deixa aquele likezinho e se inscreve, de verdade, essa parte é muito importante Se inscreve porque todo dia tem vídeo novo no canal e assim você não tem risco de perder algum vídeo, fechou? E a gente grava não só na Avenida Europa, a gente grava arrancada, a gente grava thrift, a gente grava track day, a gente grava nossos project cars Tem muito conteúdo diferenciado, então deixa aquele like, se inscreve, tamo junto e bora pro vídeo Música Música Só pra avisar, continua a promoção da Fala Música 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 Mas tá até agora, na moral, o Ronco é lindo, mas eu tenho o sonho de abrir um pôr de gasolina aqui O que tá passando essas lasanhas que faz 500 metros por litro, olha lá o Camaro Música Agora essa ai deve fazer uns 3 por litro, porque não é tão gastão assim Música 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 Na moral, pra mim é uma das Ferraris mais bonitas já feitas, velho, eu adoro jogar com a aula no Forza Horizon. Vamos beberrão aí. Tudo bem? Tira uma foto? Boa! Tá tirando uma foto aqui. Ok. Olha a basada. Que lê as especificações técnicas desse Camaro? Você que entende pra caralho de carro. Eu acho que ele era teto de camurça, não era aqueles que abre, eu não lembro, não vi direito. Esse camurça quem disse quer dizer que abre? É porque é conversível trouxa, é estiloso. Faz três por litro. E pneu aro 22, perfil fininho, 225195. 225195, entendi. Por aí. Tá certo. Chega, tá bom, né? É um motor F8 com seis cilindros. É. Para de me complicar, Rodrigo. Eu já estou chegando. Olha o Disney inteiro aqui, você viu? Caralho, nunca vi tanto menino junto, velho. Pô, agora tá bala, hein, mano? Tá cristalinho, né? Tem que ficar fora aqui, né? É o preço que ele tá mostrando, só tem que pular o álbum, mano. Calou, mano. Tá, velho. Você viu? O quê? Primeiro encontro de Lefant da Avenida Europa. Para! Pudão, os caras pararam para trocar ideia, eu zoro com outros caras. O mestre não foi para as ruas, eu nem entendo. Terceiro comentário do mesmo carro. Não lembra o Italian Job? Qual? Italian Job. Vou fechar que vocês sei. Uma saída de mestre. Ah! É só o filme, caralho. Que os caras pegam os mini-cubbers e aí saem roubando tudo e fugindo tudo. Você nunca achou esse filme? Você é um merda. Vou um trecho aí, Japa. Melhor. O que vai fazer o nome dele? Vamos lá. O Opala passa, vai no posto, desce, vai no posto lá de baixo, sobe, passa no posto. Eu acho que esses caras de Opala, quando vêm pra cá, devem gastar uns 300, 400 reais de gasolina, velho. Não é possível. Agora fodeu, o que que eu gravo? Audi ou Ferrari? Audi ou Ferrari? Audi ou Ferrari? Não, 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 não. Vocês viram, ó, o Subaru, SRS3 e a Ferrari, eles não precisam acelerar, porque o bagulho é tão barulhento, que eles vão, é, você deixa a rotação alta, mas não acelera, e o bagulho berra para um c****, é maravilhoso, na moral. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que está acontecendo aqui, velho? Eu tô perdido. Você grava pra onde? Eu sei lá mano. Sabe o que a gente vai fazer? Eu vou mandar trazer uma câmera 360. Melhor. E aí grava tudo. Pelo menos uma 180. Grava tudo. Foda-se. Eu adoro quando fica difícil pra gravar assim. É muito carro. A gente grava aqui. Grava lá embaixo no meio na verdade. Que é lá no radar. Pra ouvir essas reduzidas que a gente ouviu agora. Então demos sorte. E gravamos lá do outro lado. Lá do outro lado do bairro. E a gente acabou dando sorte. A gente veio gravar um pouquinho aqui pra não ficar no mesmo lugar. A gente fica mudando. Grava um pouco aqui. Desce. Grava um pouco lá. E assim vai. E demos sorte. Que maravilhoso seu Lamborghini. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que reduzida foi essa viagem. E veio um baaaaaaaaaa, só deixou e do nada, deu um bagulho, mano, com escape, berrando para um caralho, sensacional, acho que foi até agora o melhor momento do dia de gravação, vocês assistem todos separado, mas a gente grava o dia inteiro e até agora foi o ponto mais bonito do dia. Opa! Oi! Que carro é esse? Alba, já começou, sei lá, é Alfa? Alfa o meu? Se quiser marcar o ponto meu, não é? É alguma coisa assim. Meu Deus! É que esse é nível hard, esse é um Corvette, mas tudo bem. Passou perto. Perto, pertíssimo. É uma porta, só o porta, é uma porta. É um negócio que eu faço com ele, só que ele que não sai buscar. Ele não sabe buscar? Acho que eu sei. Pô, ensina para o cara, mano. Acho que eu sei. O fiscal foi feito, fizeram errado no fiscal, né? Não, é diferente, né? E você gostou de andar de carro antigo ontem? Ontem? Gostei, foi. Não sei que foi ontem. Ah, não, sim. É, ó, aquele carro que tá carro. É aquele do... Ah, não sei. Ele que tirou lá embaixo. Sim, nossa. Que carro maravilhoso aqui. Tá revoltado aqui, ó. Por que revolta? Eu não aguento mais ficar... Vem do carro com meu filho. Mãe, que carro é esse? Mãe, que carro é esse? Só por causa dos vídeos que você coloca, cara. Você é culpado, irmão. Opa! É nada, né? Você acreditou, né, pai? Sai do carresse? Tira o quê? Sabe que carro é esse? Tira o quê? Sabe que carro é esse? Não. Nem eu. Não, nem eu. Tira o ar. Tira o teu carro, cara. Tira o teu carro. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Você já percebeu que as motos parecem Civic, derram pra caralho, quando você olha tá na mesma velocidade que os outros carros, mas faz um barulho que você acha que nossa, ele tá a 480 km por hora, opa! Repete o seu João aí ó, começando de novo aí ó! Alô! Alô! Nossa! É o que que você falou ali? É do Palmeiras, né Zé? A frente dele tinha o sino do Palmeiras. Nada pirou. Aquele carro vai cair pra segunda divisão já, já. Na moral, é uma das naveiras mais... das Paraty mais zero que eu já vi. Ó a pochinha antiga ali, ó. Ó a pochinha antiga, ó a pochinha antiga. Uma empresa? Empresa? Empresa. Empresa? Empresa. SDI. Abra uma empresa de curso de carro pra ver se você aprende alguma coisa. Tem que se contar e não vai dar certo. Tem que se contar e não vai dar certo. Faz som! Por favor! Existe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu te pergunto, qual você prefere? O Fusco ou o Fusco SUV? Fusco ou o Fusco ou o Fusco ou o Fusco? Ah, porque ele conhece ficou muito barato. Qual o nome do carro? Sei lá, Camburão. É Rota na Rua. É a veraneia. É Rota na Rua. Ah, vai, bonita. Tem que ter um esportivo no vídeo, senão... Olha lá. Opa! Desculpe, a paz é que não é um outro. Ump é um carro esportivo. MK2, MK3 ali não é carro. MK2, MK3 ali não é carro. Nossa! Cala a boca, irmão. Você é burro, cara. Nossa, que merda. Perdi a Ferrari. Nossa, que frustração. Música